Salve, salve pessoal! Elton Lira na área para mais um diário de obra. Essa é uma nova playlist, o diário de obra da Monolítico House DF. É um retrofit, uma ampliação de uma casa-terra, construindo um sobrado em cima, uma parte de um segundo pavimento. Escada também vai ser de EPS e vai ter também ático e platibandas. Eu vou dar uma circulada agora geral na obra, vou mostrar que pé que está. Nós estamos aí no segundo dia de montagem e essa obra está indo bem rápido. Assim vocês vão perceber também que esse sistema para reforma é muito eficiente. Ele dá muita velocidade e muita praticidade. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Lira, eu sou arquiteto sustentável. E esse é o diário de obra da Monolítico House DF. Uma reforma e ampliação de uma casa-terra, fazendo o segundo pavimento e ático, todo ele em painel monolítico EPS. Também elementos decorativos de fachada. Beleza? Vamos lá então, galera! Vamos lá, galera! Olha aí então, pessoal! Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente está no segundo pavimento. Essa daqui é uma casa que não tinha laje, tá? Então a gente fez toda essa laje de extensão aqui, como eu estou mostrando para vocês. Então foi feita toda a laje aqui com viguetas, tá? Treliçadas. O tijolo também, o bloco de laje também é em EPS, tá? E aqui está sendo implantado as platibandas no sistema de painel monolítico, como vocês podem ver aqui. A gente está nessa obra aqui. É o segundo dia de montagem, tá? Só para vocês terem uma ideia da velocidade. Então toda essa parte de platibanda aqui já está instalada. Ali também vai ter o complemento de platibanda naquela extensão ali toda e aqui, tá? Aqui a gente tem os pavimentos do segundo pavimento. Aqui vai ser um ato que eu vou mostrar para vocês. Essas marcações que já estão feitas aqui vão ser recortadas e feitas aberturas de iluminação, tá? Tipo lantermin, para a parte do pé direito duplo. Eu vou mostrar para vocês ali. Aqui a parte de fora mostrando a janela do banheiro, parede do quarto aqui, nesta extensão. Aqui já tem uma abertura que dá para vocês verem lá a parte interna. Ali é tudo uma área de pé direito duplo. Eu vou acessar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Então aqui a gente tem um pé direito duplo, tá? A obra está acontecendo lá embaixo e aqui em cima ao mesmo tempo. Aqui serão feitas as aberturas, tá? E essa escada também de acesso aqui vai ser em painel monolítico, tá? Eu vou mostrar tudo isso nesse diário de obra, tá? Nessa playlist nova. A abertura da janela do banheiro já está aí também. Vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui o pessoal está levantando mais painéis. Aqui acesso, né? Para um quarto no pavimento superior, tá? Aqui a gente tem uma sacada. Toda essa área aqui vai ser uma sacada. Aqui a gente vai sair desse quarto e vai ter uma sacada aqui. Aqui não foi feito o desnível na laje. Então vai ser um enchimento depois, vai ser feito um complemento aqui de concreto, né? Um enchimento na laje para dar essa altura de contrapiso, tá? Um contrapiso novo. Nessa lateral, onde tem divisa aqui, né? Então aqui também vai ser um painel de 1,80 para... Aqui segundo a desiguação a gente não pode deixar um guarda-corpo. Então vai ser feito um painel aqui de 1,80 para dar privacidade aos vizinhos, tá? Vamos lá, então. Vamos seguir. Aqui vem um corredor de acesso superior. Banheiro. A gente tem um banheiro aqui, ó. Tá? Vamos lá. Aqui ainda eles estão em expediente, então por isso está meio bagunçado, mas no final do dia eles já vão fazer uma limpeza geral, já vai ficar tudo limpo. Aqui é um quarto da fachada, né? Da fachada principal, então tem mais um quarto aqui, tá? Esse quarto já está todo montado, está travado. Aqui também a gente colocou esses arames, né? Que é para travar e deixar as paredes no prumo, né? Tá? Aqui foi feita já as aberturas, foi aberto a janela aqui da fachada, mas ainda não foram colocados os complementos. Vão ser colocados todos amanhã, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia. Pé direito duplo, tá? Mostrar ali para vocês e tal. Vamos lá. Vamos voltar aqui para dentro de novo. Aqui a gente está dando velocidade na alocação dos painéis, aberturas. E amanhã vai ser dedicado o dia para conferência, travamento de todos os painéis, dos complementos, né? Dos componentes, tá? E fazer também a parte elétrica e hidráulica, que a ideia é no sábado, hoje é quinta-feira, no sábado já chapiscar todas essas paredes, tá? Segunda-feira a ideia é rebocar já. Então vamos lá. Então na laje aqui dá para a gente ver a questão dos conectores, tá? Então aqui como vai ter o painel, mais uma vez aquela história dos conectores, né? Como é que é feito o travamento do painel no piso. Então a gente tem duas linhas. Nessas duas linhas a gente tem daí os perfis, né? Os vergalhões para travamento dos painéis. Beleza? Vamos lá então. É isso aí pessoal. Essa é a Monolítico House DF. E a gente vai estar mostrando tudo nessa playlist aí, essa reforma e ampliação com sistema de painel monolítico EPS. Beleza? Então pessoal, esse foi o primeiro diário de obra da Monolítico House DF. Uma reforma e ampliação de uma casa-terra, onde a gente está fazendo o segundo pavimento. A parte de ático também vai ser toda em sistema de painel, platibandas e a escada no sistema de painel monolítico EPS. Beleza? As dúvidas que vocês tiverem, pode comentar aí abaixo do vídeo. A gente vai estar respondendo, tá? A gente está com uma demanda bem grande aí de perguntas. Então a gente está se virando nos 30 para tentar responder a todos. Amanhã, 7 horas, eu queria fazer um convite também. 7 horas, amanhã, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma live ao vivo. Uma live aqui no YouTube e Instagram também, onde a gente vai estar respondendo a parte das perguntas que foram feitas nos comentários. E alguma coisa de perguntas também que fizerem no chat ao vivo. Então aqueles que tiverem interessado em participar da live aí, já pode deixar agendado. Ela já está aí no canal. Que amanhã, às 7 horas, a gente vai entrar ao vivo e vamos responder muitas perguntas relacionadas aos sistemas aí. Quem gostou do vídeo, não esquece de dar aquela contribuição para o canal, dar o seu joinha. Deixar anotado aí o sino também para as notificações dos próximos vídeos. E não esquece de se inscrever também no nosso canal para acompanhar tudo que vem aí de novidade em sistemas construtivos inovadores. Principalmente painel monolítico. Tá bom? Grande abraço a todos aí. E até amanhã com o próximo vídeo. Valeu!